Recorrendo a figa, ao trevo de quatro folhas e a própria fé, a Samuca promete afastar todo o azar e uruca deste carnaval. Gato Preto, Bruxa, Espelho Quebrado, explica para o público qual o tema e enredo deste ano da Samuca. A Samuca traz para a avenida, falando sobre superstições, né? Então o tema é, acredite se quiser, 2013 e as superstições samuqueiras. Vamos falar de tudo, como você disse, olho gordo, gato preto, espelho quebrado, a parte também de o pessoal acredita, figa de guiné, trevo de quatro folhas, entre outros elementos aí. Tendo o golfinho símbolo da escola como talismã, a ordem é cair no samba e seguir em frente até o fim. E quais as novidades da Samuca para este carnaval? Olha, nós temos novidades de não abrir alas, eu ainda não posso contar aí, mas vai ser legal. Nossos destaques, nós vamos vir com várias novidades, o pessoal pode esperar na avenida o espetáculo da Samuca. E dentro desse tema, você é supersticioso? Eu tenho algumas superstições, um passo abaixo da escada, eu evito, se puder eu evito, né? Não é que realmente, mas como tem todas essas superstições, os mais antigos falam, eu evito. E dentro desse tema, eu vou virar um pouco mais, mas como tem todas essas superstições, os mais antigos falam, eu vou virar um pouco mais. E dentro desse tema, eu vou virar um pouco mais. E dentro desse tema, eu vou virar um pouco mais. E dentro desse tema, eu vou virar um pouco mais.